Quem vê o crente sorrindo De repente pode até pensar Que o crente 24 horas Vive sem motivos pra chorar Mas há uma diferença Quando o crente enfrenta os problemas seus É que o crente não chora pro mundo ouvir Ele chora pra Deus Seu pranto no céu é ouvido E Deus se põe a responder Mesmo que seja o gemido Deus sabe qualquer gemido entender E logo o Espírito Santo Faz o coração consolo sentir Por isso é que o crente só chora pra Deus ouvir Quem chora pra Deus tem resposta Porque Deus não suporta Ver a lágrima de um crente não agir Oh, o céu se comove na hora Que vem a vitória E não há no mundo que eu possa impedir Uma lágrima pra Deus é uma frase E só Deus tem o poder de interpretar E o crente chora pra Ele Porque sabe Ele é o único que pode consolar Ele é o único que pode consolar Ele é o único que pode consolar E mesmo que seja o gemido Deus sabe qualquer gemido entender E logo o Espírito Santo Faz o coração consolo sentir Por isso é que o crente só chora Quem chora pra Deus tem resposta Porque Deus não suporta Ver a lágrima de um crente não agir Oh, o céu se comove na hora Que vem a vitória E não há no mundo quem possa impedir Uma lágrima pra Deus é uma frase E só Deus tem o poder de interpretar E o crente chora pra Ele Porque sabe Ele é o único que pode consolar Quem chora pra Deus tem resposta Porque Deus não suporta Ver a lágrima de um crente não agir Oh, o céu se comove na hora Que vem a vitória E não há no mundo quem possa impedir Uma lágrima pra Deus é uma frase Vem a vitória Legenda Adriana Zanotto